O que é você? O que é você? O que é você? Oi, Mercedão? O James Bond? O James Bond? Olha! Corvette. O Mustang atrás. 160. Aquele lá é mais potente, 240. Esse é velho, hein? Esse aqui é o mais antigo. É o mais antigo? É o contrário dele. Ah, é de lá. É o de 1917 e 1918. Nem parece que ele é tão velho. Mostra esse Mustang que eu achei muito bonito. Esse Mustang prateado aqui? Esse aqui? Ah, ele é quadradão, né? Ele já parece mais moderno. É automático ele também? Vão, fechou tudo. Vão, fechou tudo. O de trator aqui também fica aberto, né? Ali fica aberto, aí não fecha. Mas esse é top, hein? Aquele dia que eu vim aqui não tinha tantos assim. Aquele GT, Mustang, Mustang. É. Os motores vão pra fora. Pra fora, nossa. Aquele dia. Aquele dia. Aquele dia. Aquele dia. Aquele dia.